Agora sim, vai ter que dar outro carrinho, Vlahovic, escapou da falta, Vlahovic, escapou da falta, golaço! É o nome dele, Hat-Trick do Vlahovic! Galera, beleza, Breeze aqui de volta com mais um vídeo do eFootball, vamos trazer aqui a gameplay do Vlahovic, tá? Tem 1,90m, artilheiro aí, Vlahovic, 91 de talento ofensivo, 90 de finalização, velocidade 8,1m, aceleração 8,5m, e um contato físico de 88, tá? Tem cabeçada, efeito de longe, chute com o peito do pé, especialista em pênalti, malícia, espírito guerreiro! Pessoal, tem um vídeo aí no canal já que eu postei como para o Vlahovic, tá? Se você quiser saber como eu upei ele, lógico, tá disponível aqui no canal, tá? E eu upei lá de uma forma bem personalizada e eu gostei da evolução que eu fiz nele, porque nos testes que eu fiz aqui de gameplay, o Vlahovic tá bem ágil, se movimentando bem, e goleador, né? Então tá valendo muito a pena esse Vlahovic. Bora lá pra gameplay pra ver o que ele tem a nos apresentar. Aí o menino Vlahovic já deu pontapé inicial, som de bala, deu no Vlahovic, Samir fez o corte ali. Tá vendo o adversário trabalhando com o Jonathan Tarr. Barrios, Zambanguissa, tentou o passe e foi interceptado. Vamos. Que isso, cara? Vamos, Eric Garcia. Que isso, cara, vamos. Boa. Vamos, de balinha. Que bola do de bala. Sonaldo. Jonathan não pega mais, não. É pênalti. O cara apelou ali, velho. Eu falei, quando o som deu aquela arrancada, eu conheço o expulso. Eu conheço a gameplay, cara, do Jonathan Tarr. Ele é lentão, pesado. Olha lá, o sonaldo botou na frente. Na verdade, saiu atrás. Passou. Um cheat. Um cheat, cara. Que isso? Rapaz, o carrinho dentro da área, quando ele me faz, dá o pênalti fora. Vamos tentar aqui com o Vlahovic, né? Gameplay é do cara, né, velho? Então vamos bater aqui com ele. Será que vai? Vai nada. Vai nada. Bateu pro gol. Chutasse. Vlahovic tem pouca falta, né? Eu sempre gosto, pessoal. Quando tem uma falta assim, eu tô fazendo a gameplay de determinado jogador, eu coloco ele pra bater, né? Porque tem que dar moral pro cara, né? Mas enfim, Vlahovic. Ixi, é com um a menos. O adversário tá com um a menos. Vlahovic. Eita, que isso? O cara tá desesperado. Pogba. Venha. Venha. Eita, Pogba. Que isso? Não é sua gameplay não, Pogba. Sua gameplay já foi, Pogba. Para de dar show. Pogba tá muito bom, pessoal. Também tem a gameplay dele aí já. Disponível no canal. Do menino Pogba. Tá jogando muita bola aí o Pogba. Vamos. Vamos lá, Vlahovic. Vamos lá, Vlahovic. Pegou. Vai dar outro carrinho? Vai dar outro carrinho? Vai. Travado na hora do chute. Caraca, eu pensei já que o cara deu outro carrinho. Eu tava esperando. Aí ia ser dois expulsos e ele ia ficar sem zagueiro, né? Vamos, Pogba. Vai ajudar na marcação. Isso aí, meu garoto. E bala. Vamos lá, Vlahovic. Vamos, Vlahovic. Vamos. Vai-se embora, Vlahovic. Vai-se embora. Será que tem velocidade? Tem. Tem. Sami tentando acompanhar o Vlahovic. 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 Deixa o passo. Defendeu o goleiro. Vamos, Pogba. Que isso, Pogba. Deixa eu passar a bola. O adversário ali tá desesperado, hein? Chutão ali pra frente. Boa, Bonucci. Zagueiro muito técnico. Muito bom, Bonucci. Boa, Ibanes. Vamos, Zambanguissa. Ganhou. Zambanguissa. De bala. Fez o giro. Vlahovic. Fez o giro. Derrubado na área. Na verdade, ele caiu, né? Foi travado ali. Não conseguiu ficar de pé. E o adversário com um a menos. E a gente aqui não tá conseguindo. Imprimir ali. Uma pressão ali. Mas é porque a Konami dá aquela compensada, né? A gente já sabe. Boa virada de jogo. Eric Garcia. Passou. Foi travado. Lá vem ele tentando com o Mbappé. Boa bola. Não. Que falta foi essa que esse juiz marcou, cara? Deixa o replay aí, meu querido. Que eu queria ver. Porque foi uma falta totalmente ali desproporcional. Mas bora lá. Sonaldo. Vixe. Recuperou o Sonaldo. Boa bola do Son. Nas costas do Samir ali. Vamos. Vamos, Son. Que isso, Konami. Para de ajudar o cara aí, Konami. É, tivemos boas oportunidades ali. Segundo tempo aqui, fi. Pode saber que o time vai deslanchar. Primeiro tempo, aí você saiu ileso, né? Demos três chutes ali. Chutaço do Vlahovic. O goleiro fez uma bela defesa. E aí ele está conseguindo resistir. Vamos lá. Olha aí. Boa recuperação. Vlahovic. Samir. Fez o desarme. Zambanguissa. Faz a cobertura. Se a gente recuperar aqui, fi, já era, viu? Eita. Quase que o adversário ainda acerta um passo ali, hein? Vamos, Pogba. Boa bola, Pogba. Ixi, Son. Fez o giro. Kali Walker. Muito bom, né? Esse Kali Walker, né? Na marcação. Boa, vamos. Ele passou o Vlahovic. De bala. Fez o giro. Olha aí. Olha aí, Vlahovic. Meu pai do céu, cara. Impedido, cara. Vlahovic já estava saindo na cara do Goiás. Só aquela chapada de canhota. Vamos. Sonaldo. Boa recuperação do som. Tem boa velocidade ali, Samir. Vamos, time. O cara está com um a menos. Vamos, Vlahovic. Aí, Vlahovic. Walker é bem posicionado. A zaga dele está se posicionando muito bem, cara. Isso aí ajuda da Konami, hein? A gente está errando tudo. Vamos, vamos, Bárrios. Vamos, Vlahovic. Faz o giro. Meu Deus, Vlahovic. Ou você, cara, não sabe se posicionar. O cara está usando linha de impedimento. Dos dois, um. Por quê, cara? Você já ficou impedido três vezes já. Que isso. Vamos, Banhas. Bora. Samir. Recuperação. Samir está bem demais na partida. Olha aí. Vou nem tocar lá para frente. Vamos tocar aqui. Boa. Agora sim. Vamos, Sam. Vamos, Vlahovic. Vamos, Vlahovic. Vamos, Vlahovic. Vamos, Vlahovic. Agora sim. Jogar a trabalhada. Com calma. Com paciência. Esperando o momento certo. Na cara do gol. Vlahovic. Finalmente. Boa bola. Agora vai desandar. Agora vai desandar. Agora já era. Eita. Agora eu falei, filho. Agora o time achou o caminho. O Walker ali apelou. Será que o Vlahovic vai sair machucado, cara? Senão eu vou bater essa falta com ele. Vamos ver. É, cara. O Vlahovic saiu machucado. Olha lá. Está em tratamento. O cara quebrou ali o Vlahovic. Então vamos aqui com o de balinha mesmo. De bala. Passou perto. Tirei de baixo do goleiro. Paulo de bala. Será que já voltou o Vlahovic? Ainda não, cara. Voltou. 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 Voltou o Vlahovic. E já vai voltar fazendo gol. Meu Deus. Boa, Bonucci. Vai, Vlahovic. Vai-se embora, Vlahovic. Cadê ele? Cadê ele, jogo? Cadê ele, jogo? O jogo escondeu o Vlahovic ali, cara. Ah, ele aqui. Caramba, Vlahovic. Voltou de quê, filho? Voltou de lesma, foi? Vamos. Se os caras acertassem mais o passe, né? Vamos. Vai. Agora acertou. Agora acertou. Eita! Agora é pênalti. Que isso? O cara gosta de apelar, hein, mano? Você é doido. Vou bater no meio. Vou bater no meio com o Vlahovic. Será que vai? Será que vai pro gol? Vou bater no meio, cara. Vou bater no meio. 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 Bati no meio! Vlahovic! Segundo dele. Tá aí. Cobrança bem batida no meio. Não deu pro goleirão ali. O adversário apela, hein, filho? No carrinho, hein? Vamos. Vamos, Ibanhas. Boa! Vai, Vlahovic! O passe de costa é esse, meu filho. Vamos. Boa bola. Agora sim. Vai ter que dar outro carrinho. Vlahovic! Escapou da falta! Vlahovic! Escapou da falta! Golaço! É o nome dele! Hat-trick do Vlahovic! Botou em velocidade, escapou da falta, bateu chapada aqui, golaço! Olha aí, até o adversário. Ah, pensei que o adversário queria ver o replay também. Vlahovic, hat-trick. Se eu pegar a bola ainda dá pra mais um, hein? Não dá pra mais nada! Final de jogo e ele vai levar a bola pra casa. Ele vai levar a pelota pra casa. Vlahovic! Que partida memorável do Vlahovic! Três bolas no fundo da rede. Hat-trick aí do Vlahovic. Jogou demais, cara. A partidaça. Vamos ver a notinha dele, né? Sete chutes demos. O adversário não... Deu só um chute, né? E nem foi no gol. Bora lá, pontuação do Vlahovic. 8.5. Jogou demais, menino Vlahovic! Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Valeu! Fui!